24, jogador não falta, hein? Vamos lá. Rossi, goleiro. Aí tem o Varelo, Wesley e o Mateuzinho na direita. O Mateuzinho voltou, né? Do Corinthians. Fabrício Bruno e Davi Luiz, Léo Pereira e Pablo. Os zagueiros. O Vinha, que acabou de chegar. E o Ayrton Lucas. No meio tem Pulgar, Thiago Maia, que ficou nesse vai-não-vai pro Inter, não foi. Gerson, o Allan, que também podia sair, mas ficou. Arrascaeta, Vitor Hugo. De La Cruz, Luiz Araújo ali. Pela direita, o De La Cruz pode fazer outras funções. Everton, Cebolinha, Bruno Henrique na esquerda, Pedro e Gabigol. Fala aí, massa. É muito forte, né? Muito forte. Nossa, você olha assim e fala, olha, rapaz. Mas, ô Joel, eu queria saber... Falta um zagueirinho ainda. Léo. Hã? Léo Pinheiro. Ô Léo, desculpa, eu li aqui no Telepronto. Não sei se o Léo concorda, mas falta um zagueiro pra... Não, mas calma. Tem que ter cinco, tem que ter cinco. Ó, tem uma pegadinha aí, ó. Qual é? São quatro que vão pra Seleção Uruguaia. Ah, também tem isso, mas tudo bem. Então, vamos lá. Varela, De La Cruz, Arrascaeta e o Vinha. Vinha. Vão pra Seleção Uruguaia. Como é que o Flamengo vai estar de bom tamanho o que tem aí? Eu acho que na lateral esquerda vai ter um problema, hein? Mas, sim, a situação piora, porque o Eric Fulgar também vai pra Seleção Chilena. Ou seja, o problema é ainda maior na questão de montagem de grupo e de equilíbrio desse elenco do Flamengo. Por isso, as movimentações continuarão acontecendo. O que é reforçado internamente e passou a ser também reforçado para nós, na imprensa, é de que essa janela é um pouquinho mais longa, vai até março. E por isso, o Flamengo trabalha com paciência. Só que existe essa situação. Temos na Seleção Brasileira agora, Dorival Júnior, que é um treinador que potencializou o futebol do Pedro. Existe a possibilidade do Pedro também voltar a ser convocado. Ou seja, essa lista de quatro nomes pode ser ampliada para seis ou sete, dependendo também do aproveitamento do Gerson no Flamengo, que nesse momento deu uma moral do Tite, foi escolhido como capitão. Inclusive, ele vai conversar daqui a pouco lá na Flórida com a imprensa sobre essa situação ao lado do treinador do Flamengo. Então, o Flamengo inicia como capitão rubro-negro. Ou seja, vamos lá, de quatro, essa lista pode ser ampliada para sete jogadores. Então, é um problema que a comissão técnica do Tite já enfrenta, já planeja para repor. Então, o Flamengo não ficará apenas nessas movimentações. Vai intensificar, lógico que temos também as movimentações para a sequência do meio de fevereiro e de março, mas o Flamengo está atento a essas situações. Mas quase que confirmados, cinco jogadores no cenário sul-americano. Os quatro uruguaios aqui citados, além do Eric Pulgar, que também é titular na seleção chilena. Precisa contratar, né, gente? O que você ia falar para falar? São nove jogos. Você imagina o Flamengo. Nove jogos sem os quatro uruguaios, sem o Pulgar, que é meio que o coração desse meio campo, né? É o cara que pulsa ali para o meio campo funcionar. Pedro e Gerson. Imagina só. Então, uma data FIFA hipotética, desastrosa nesse aspecto de desfalques, ela deixa um elenco sensacional, um elenco curto, né? Se forem todos convocados, de fato. Não é? Então, é um período, esse período do brasileirão concorrendo com a Copa América, pode definir o Campeonato Brasileiro. Pode definir, exatamente. Tem essa preocupação. Agora, eu estava falando sobre a questão da zaga, porque ainda tem a discussão sobre o Léo Ortiz. O Léo Ortiz voltou a jogar pelo Bragantino, jogou no meio de semana, foi capitão do time, é o jogador mais importante e tal. O que eu acho é que a formação, os zagueiros não estão ameaçados pela data FIFA, mas a questão, até pelo estilo e pelo uso de zagueiros durante a temporada, me parece ser uma posição que o Flamengo, se não insistir no plano A, eu acho que ainda tem margem para isso, pelo que eu entendi, vai buscar um zagueiro no mercado. Mas até que o Luiz Henrique, na minha opinião, porque poderia ser o Luiz Henrique um jogador acima da média que fosse encaixado nesse maravilhoso meio campo para frente. Também a sua opinião, meu caro, o zagueiro, a partir da chegada do Vinha, seria a prioridade agora, em termos de reforços, o zagueiro para ser o quinto elemento dessa defesa? Temos dois indícios. Primeiro, o Tite, ele utiliza um meia construtor pelo lado direito, foi assim com o Jasson no Corinthians, na seleção brasileira em determinado momento ele utilizou o Felipe Coutinho nessa posição, e pelo corredor direito temos o Luiz Araújo e o Nicolas de la Cruz, que está se ambientando no Flamengo. Ou seja, ele pode utilizar, ele tem peças para improvisar, testar pelo lado direito do ataque rubro-negro. Na zagueiro existe essa situação, além de outros indícios, como por exemplo, a permanência do Pabllo no Brasil. O Pabllo não viajou com o restante da delegação do Flamengo, e existe a possibilidade de saída e também dele estar em campo amanhã no jogo contra a portuguesa na disputa do campeonato terriota, a partida que acontecerá em Natal. Ou seja, existe a necessidade e também esse desejo específico do Tite pelo Léo Tite. Não à toa ele já tinha focado pelo treinador quando ele comandava a seleção brasileira. Então esse é o cenário. O zagueiro talvez seja uma maior prioridade nesse momento, mesmo com a expulsão que aconteceu da dupla de dirigentes que comanda a parte do Flamengo. O Bruno Schindel, que é o executivo, e também o vice-presidente de futebol, o Marcos Braz. Mas nesse momento, com certeza, existe um olhar maior para o minuto defensivo, além desse indício claro de que o Pabllo permaneceu no Rio de Janeiro, segue trabalhando em separado no Ninho do Urubu. Então a zaga, com certeza, é uma questão. Muito por conta também da idade avançada do Davi Luiz e do histórico de lesões que ele viveu na temporada passada, e também as questões de possíveis convocações e olhares do futebol internacional. Para Léo Pereira e Fabrício Bruno, titulares mais que também atraem esses mercados alternativos do continente europeu. Pois é, Léo. Agora, em termos de posições, você já tem alguma coisa que já deu para pescar de contratação? Além do que a gente já sabe do Léo, que está aí, Bragantino, brigando. O Flamengo monitora algumas situações, também tem aquelas oportunidades de enargada. Tem, por exemplo, o meio-campista, a Almusrat, que é o jogador Lívio, que atua no Braga, se destaca pela recuperação da classe de bola, que pode comportar o setor de meio de campo e, dentro desse cenário, pode se atingir para a saída do Eric Pulgar para uma possível convocação, possível ou não, a provável convocação para a disputa da Copa América. Mas, é, o Flamengo trabalha com esses nomes que são hegemônicos. E aí, ele vai para o plano C, mas, nesse momento, o Flamengo tinha esforços para o Luiz Henrique seguiu e, agora, ele volta ao departamento de agência atrás de algumas situações e consulta, naturalmente, o técnico T. Mas, os nomes são esses mesmo que a gente vinha especulando, mas que, infelizmente, para o Flamengo, não acabaram acertando, como o Luiz Henrique e o Flamengo seguem nessa novela com o Léo Ortiz, já que é o desejo. Lembrando uma outra situação, o Flamengo chegou ao sexto jogador, que não é brasileiro, sexto estrangeiro. Temos essa limitação de sete estrangeiros, então, o Flamengo precisa de um olhar um pouquinho mais apurado e que também tem um outro movimento, a naturalização, vamos colocar assim, do de Arrascaeta. Ele chegou ao Brasil, salvo me engano, na temporada de 2014, já pode gerar o passaporte brasileiro e abrir essa vaga no elenco do Flamengo, mas, nesse momento, seis jogadores estrangeiros. Então, isso também condiciona a movimentação, a análise de mercado do Flamengo para a sequência da temporada. Quem está na frente hoje para ser titular, Pedro ou Gabigol? Mas, assim, eu acho que não existe nem discussão. Pedro, disparado, não só pelo condicionamento físico ou pelo que o Gabriel viveu na temporada passada, mas pelos indícios e o treinamento e o modelo de jogo do técnico Tite. O Pedro faz aquele pivô, o Flamengo já trabalha com as situações do dia a dia, de saída de bola, utilizando as características físicas do Pedro e o Tite já deu indícios na temporada passada, no Rio de Janeiro. Ele não vai abaixar a cabeça, mas ele não vai colocar o jogador como um absoluto mesmo com a história construída do Gabriel no Flamengo. Nesse momento, por rendimento, capacidade técnica e principalmente, perdão, encaixe no modelo de jogo, o Pedro está bem à frente do Gabriel, independente da idolatria do jogador que tem contrato até o final de 2024. Léo, deixa eu te fazer uma outra pergunta, a notícia de ontem e de hoje aqui foi a contratação do Botafogo do Luiz Henrique, contratou por uma grana, maior contratação da história do Botafogo. O Marcos Brás e o Espírio estavam aí na Europa para trazer o Vim à Verdade, mas também estavam tentando o Luiz Henrique, não deu certo, ele não veio, vai para o Botafogo. É considerado chapéu ou não? Essa é uma pergunta. E a segunda é, o Tite quer um outro jogador de lado ali para competir com o Luiz Araújo. Não é a mesma característica, mas o De La Cruz não pode ser esse cara, justamente que é o meia, que joga pela direita. Eu sei que são características diferentes. O que eu quero dizer também é, se o Tite insistindo em um jogador de lado, como é o Luiz Henrique, ponta mesmo, isso indica que ele vai seguir com esse esquema, com os dois pontas? É, começando pela segunda pergunta, eu acho que ele quer alternativas para o elenco do Flamengo nesse momento, de jogadores com características parecidas. E, já no jogo anterior contra o Philadelphia Union, ele utilizou, preferiu utilizar no segundo tempo dois jogadores entrosados, explorando essa característica do Nicolas De La Cruz, de utilizá-lo pelo lado direito, de ser um jogador que é um meia construtor que sai da direita para o centro, como em determinado momento ele jogou com o Gadiardo lá no River Plate. Então, ele já testou essa situação em um amistoso de pré-temporado primeiro do Flamengo do país norte-americano. Então, ele utilizou a proximidade, a conexão e entrosamento do De La Cruz com o De Rascaíta. Mas essa movimentação do Flamengo no mercado se dá pela necessidade na Europa. O Flamengo nem queria o Luiz Henrique. Não, queria, pô. Queria. Tanto é que eu falo que foi uma viseira, não um chapéu. É chapéu. Viseirinha. É, amigo. É chapéu. Não é chapéu, gente. Não é chapéu. O Botafogo encaminhou a contratação do atacante Luiz Henrique do... Havia desistido, o Corinthians também já havia desistido, mas de fato o Flamengo tentou por empréstimo, só que a gente sempre vem falando que o interesse do Real Betis era uma venda. E, na boa, para o Real Betis foi maravilhoso, porque chegou interessado em pagar 20 milhões de euros, que eu acho muita grana. O Betis já queria negociar mesmo, vai ganhar mais do que pagou para ter o jogador junto ao Fluminense, e o John Texo, o grupo John Texo, contratou esse jogador. Muita gente vai falar assim, Vene, vai sair do dinheiro do Botafogo. Eu não tenho essa informação. Eu prefiro esperar o contrato assinado para ver o que vai estar lá escrito. Agora, o John Texo está comprando e vai utilizar esse jogador no Botafogo primeiramente para depois ele ir para o Lyon. Eu faço até uma meia-culpa que lá no meu tweet eu botei que ele fica até junho. Eu não posso dizer isso. Ele fica pelo menos até junho, porque vai chegar junho e eles vão conversar. O jogador pode pedir para ir para o Lyon, porque isso foi uma conversa entre o John Texo, a família do Luiz Henrique e o próprio Luiz Henrique, porque o Luiz Henrique tem interesse de jogar na Europa novamente e seria no Lyon. Então, ele fica pelo menos até junho no Botafogo. Vai chegar junho e aí o John Texo junto com o jogador, junto com os empresários do Atlético. Então, esse contrato é até junho? Com o Botafogo é pelo menos até junho. Pelo menos até junho. Ele vai assinar um contrato. Mas até dezembro é uma escolha dele, do clube? Como fica isso? Como assim? Até dezembro de 2024? Então, vai chegar junho e eles vão conversar. E, óbvio, tudo depende também do desempenho do atleta, desempenho do Botafogo. Se o Botafogo estiver disputando a Libertadores, eu acredito que o John Texo vai ver a possibilidade de ser interessante para o Luiz Henrique disputar a Libertadores também. Pelo que eu sei, o jogador gostou bastante do projeto apresentado pelo John Texo, que é um baita projeto. O seu comentário é muito importante para nós. Daqui a uns dias já começa a pré-venda também do manto. Agora, é jogador do Flamengo, está terminando de tratar uma lesão. Há até uma expectativa dele ir a campo hoje, fazer ali um treinamento separado. Está tratando uma lesão no joelho, seguindo ele. Quando chegou ontem, falou que estava bem e tal. Mas, é claro, tudo vai depender aí de como o Matias Vinha vai se comportar nos exames, qual será o resultado dos exames dele. E aí o doutor Mastanuri vai avaliar se ele pode ou não treinar junto com o grupo. Então, assim, só para dizer para vocês, daqui a pouquinho, 9 da manhã aqui em Orlando, 11 da manhã no Brasil, está marcado aí mais um treino do Flamengo. Então, a gente vai transmitir o treino ao vivo e até é bom para vocês verem se o Matias Vinha vem para o treino ou não. Até para vocês poderem acompanhar lá ao vivo junto com a gente na Flazoeiro TV. Mas a apresentação oficial, aquela entrevista coletiva com todos os jornalistas e tal, está marcada para quando o Flamengo voltar. O Flamengo que volta para o Rio de Janeiro na próxima quinta-feira. Então, vai ser ali que o Flamengo vai fazer a apresentação oficial. Deve ser na sexta ou na segunda seguinte, que o Flamengo vai apresentar, que vai ter aquela coletiva de apresentação do jogador como novo reforço do Flamengo. Falando em novo reforço do Flamengo, o Flamengo embarcou ontem à noite para Natal, está concentrado hoje lá em Natal para jogar amanhã contra a Portuguesa. E uma novidade no time do técnico Mário Jorge, que é Mateuzinho, Pablo e Thiago Maia. Os três jogadores foram incluídos na lista dos relacionados e estão à disposição e devem ir a campo. Lembrando que os três jogadores vão ter uma situação indefinida. O Thiago Maia ainda não sabe se vai ou não para o Internacional. O Mateuzinho ainda não sabe se vai ou não para o Corinthians ou agora para o Botafogo. O Joe Testor também tem interesse no jogador. Além do Pablo, que tem uma situação indefinida para o restante da temporada. O jogador que ficou no Rio de Janeiro tratando uma tendinite. Falando ainda sobre Mateuzinho, amanhã Joe Testor deve ir ao estádio aqui do Orlando City para poder acompanhar o jogo do Flamengo. Isso mesmo, Joe Testor estará acompanhando o jogo do Flamengo ao lado do Landim. Ele e Landim têm boas relações, os dois se dão muito bem. E aí, com isso, amanhã ele vai estar lá acompanhando o jogo do Mengão contra o Orlando City e tem interesse aí na compra do Mateuzinho. Por falar de Joe Testor, deixa eu falar logo sobre Luiz Henrique, porque chegou ao fim a novela Luiz Henrique e Flamengo. Apesar do Marcos Braz ter ido para a Europa para poder contratar o jogador, ter se reunido com o Real Betis, ter feito toda a negociação. Luiz Henrique, por incrível que pareça, está indo para o Botafogo. Então, essa aí, rapaziada, as informações foram essa aqui, né? O Botafogo acertou a compra do Luiz Henrique do Real Betis, né? Rumores indicavam que o atacante poderia ser comprado pelo Lyon, mas o John, né? Do Botafogo aí, o presidente, deve adquirir o jogador para o Alvinegro, no caso, para o Botafogo. O Botafogo está próximo de acertar a compra do atacante Luiz Henrique, revelado pelo Fluminense e que pertence ao Real Betis, né? Da Espanha. Os valores giraram em torno de 20 milhões de euros, cerca de 106 milhões de reais. Anteriormente, os rumores eram que o jogador seria comprado pelo Lyon, clube francês, que também faz parte, né? Do empresário aí, John Cheston, né? Realizar investimentos no futebol. No entanto, conforme apurou a reportagem, a tendência é que Luiz Henrique seja comprado pelo Botafogo. Dessa forma, o atacante chegaria para ser o sexto reforço do Botafogo para a temporada, sendo o terceiro atacante, né? A possibilidade é que o Luiz Henrique seja transferido para o Lyon no futuro, mas a data ainda é incerta, né? Então, o Botafogo deu um chapéu no Flamengo aí pelo Luiz Henrique, né? Marco Braz já tinha dito, né? Que era um jogador que ele tinha interesse e acabou tomando esse chapéu, né? Então, comente aqui, rapaziada, deixa a sua opinião, né? Essa aqui foi a nossa informação de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, tem um botão vermelho com o nome, inscreva-se. Então, já se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa os seus notificações para você não perder nenhum vídeo, nenhuma informação do Flamengo, beleza? E também, rapaziada, quero agradecer a Deus, né? Conseguimos bater a meta de 100 likes no vídeo passado, batemos a meta de 100 likes. Graças a Deus e também a cada um de vocês. E, novamente, eu conto com a sua ajuda, né? Que você deixa o like no vídeo para a gente bater a meta de 100 likes nesse vídeo. Então, já amassa o dedo no like aí para a gente bater a meta de 100 likes. Se Deus permitir, mais tarde voltarei com mais informações do nosso rubro negro.